Uma coisa que todo jogo da série God of War teve foram gráficos lindos, gráficos sempre avançados pra sua época. E ainda no God of War 1 e 2, nós tínhamos aquelas cutscenes onde os gráficos ficavam de outro mundo, era bem distoante, bem diferente dos gráficos do gameplay. O gráfico só foi ser o mesmo que o gráfico de jogabilidade, enquanto você jogava, no God of War 3, onde parou de ter essas cutscenes. Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre as cutscenes mais incríveis, fodásticas e lindas do God of War 1 e 2, que tem essas aí cinematográficas pra caramba. E fiquem ligeiros que o Natal tá chegando e a Gearbest já tá com várias promoções no site pra você comprar o seu presente agora de última hora. Tem celular em promoção, tem brinquedo, tem action figure, tem um monte de coisa, não deixe de conferir no link na descrição, beleza? Clica lá e vê as promoções fodas da Gearbest. Então, já aproveita também e se inscreve aí no canal, são dois vídeos todo dia e bora pro vídeo, moleque, partiu! Começando pelo God of War 1, uma das que eu acho mais bonitas, bem feitas e que chama atenção é de quando o Kratos morre. Sabe quando você consegue chegar lá na caixa de Pandora, tirar ela do templo e aí quando mostra o Kratos empurrando ela pra fora do templo, o Ares presta atenção, ele é notificado de que o Kratos conseguiu pegar a caixa, pega um tronco de árvore gigante e joga lá da PQP. Você vê o negócio passando por toda a Grécia assim até chegar e matar o Kratos lá dentro do templo. Então, pra mim essa cutscene é sensacional. Os efeitos que foram aplicados nela, esse lance de mostrar o tronco passando por toda a Grécia até chegar no Kratos, né? Depois a reação do Kratos ao sofrer o dano e morrer ali naquele momento é muito foda, é muito bem feito e muito bonito. Dá uma olhada aí mais ou menos pra vocês verem como é. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. E eu gosto muito dela também por ser uma das mais longas dessas daí, os cinematográficos do God of War 1. Então você fica bastante tempo vendo um gráfico foda sendo jogado na sua cara. Ainda no God of War 1, uma das minhas favoritas também é quando você finalmente consegue enfrentar o Ares no mano a mano. Quando o Kratos vai lá, consegue recuperar a caixa de Pandora e abre ela, ficando gigante, do tamanho do deus da guerra. E aí os dois se encaram, os dois falam algumas coisas um pro outro e o Ares começa a mostrar sua verdadeira forma lá, cheio de garras, meio de aranha assim, saindo das suas costas. Cena muito foda e muito épica, dá uma olhada aí. Agora saindo do God of War 1 e indo pro 2, nós temos muitas cenas cinematográficas que são incríveis e de gráficos absurdos. Muito melhores ainda que o primeiro jogo. Por exemplo, a minha favorita de todos os dois jogos, tá? Essa é a minha favorita de todos. É quando o Kratos tá conversando com o Atlas, né? Lá embaixo do mundo, ele tá conversando com aquele titã que segura o mundo. E aí ele começa a explicar como que foi a Titanomaquia. A guerra entre deuses e titãs. Onde os deuses venceram e dominaram os titãs. E explicando como foi forjada a Blade of Olympus, a lâmina do Olimpo, feita por Zeus. Essa cena é sensacional, pois existem vários efeitos, várias lutas épicas. O Hades enfrentando um titã e o Poseidon ajudando ele, soltando poderes. O Zeus fazendo uma lambança lá pra criar a Blade of Olympus e depois usar ela pra acabar com todo mundo. Cara, que sensacional que é essa cutscene. Todos os efeitos, as brigas, os poderes são sensacionais. Eu sempre gostava de rever e rever essa cena várias vezes. Épico até demais. Agora lá pro finalzinho do God of War 2, quando você está prestes a matar o Zeus e a Athena entra na sua frente. Vem mais uma cutscene linda, cheio de efeitos e de partículas rolando na tela muito bonitas. Que é quando a Athena está morrendo nos braços do Kratos. As expressões de Kratos são inigualáveis, cara, sabendo que Zeus é seu verdadeiro pai. Fora o efeito da Athena morrendo e as partículas verdes saindo do corpo dela e indo pra atmosfera e depois ela explodindo. Muito foda mesmo. Principalmente quando o Kratos levanta e fala que vai se vingar de todos os deuses de uma vez por todas. Seus, Zeus deve viver para que o Olympus possa prevalecer. Se todos os deuses derrotar me a minha vingança, então todos os deuses derrotar vão morrer. E pra finalizarmos temos justamente o final de God of War 2, que é quando o Kratos consegue a ajuda dos titãs. Lá do tempo da Titanomachia, eles trazem ele do passado pra enfrentar os deuses agora no presente. E aí nós podemos ver todo o Olimpo, todos os deuses juntos, olhando pra baixo enquanto titãs escalam o Monte Olimpo com o Kratos nas costas de Gaia. Gritando para Zeus que seu filho retornou e ele trouxe o fim do Olimpo com ele. Muito foda, muito épico e uma cena muito bem feita. Um jogo de câmera de posicionamento muito foda. Dá uma olhada aí. Zeus, seu filho retornou e eu trouxe a destruição do Olimpo! E pra mim essas são as cutscenes cinematográficas mais lindas e estilosas e épicas de God of War 1 e 2. Qual a sua favorita? Comente aí o que você gostava mais de ver na época do Play 2. Aproveita e se inscreve no canal, são dois vídeos todo dia e já deixa aquele like maneiro. Muito obrigado, um grande abraço, um Feliz Natal e aqui foi o Cidão do Game.